salve salve galerinha seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal nao do dls e nesse vídeo aqui galera vou mostrar para vocês aqui tá a nova formação que eu tô jogando que a 4231 é uma formação muito conhecida pelo mundo do futebol né e vou fazer um jogo aqui para vocês verem como é que eu faço para ganhar jogos beleza com facilidade tá bom então rapaziada fortalece o like se inscreve no canal tá bom compartilhe esse vídeo já tá ajudando ok e vamos nessa deixa só mas é que o volume aqui para não ficar muito alto então vamos nessa que é meu time tá eu fui campeão ontem à noite ó tá vendo aí bom então vamos lá jogar com um atacante só centralizado rapaziada é complicado porque você precisa muito ser eficaz no passe tá então você tem que trabalhar muito o seu passe para poder criar jogadas né então vamos nessa bom você nem e para fazer esse gol aqui Foi nada, não foi nada Olha só o Hallett aqui Agora, De Bruyne Isso é bom link-up play Ele deveria ter feito melhor com ele Played short by o guarda Dependido hein Felizão Oh, que legal Tá achando que esse cara faz o gol e se escolhe hein rapaziada Desmatação errada aqui mano Pega 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 esse gol lá se ele passou Aí Pega esse gol lá se mano Pega esse gol lá se ele passou Não tem chance não, não é parcer não Passe, meu querido Impedimento da onde, cara? Olha esse passe, mano Tá doido Que duas linhas, mano O cara já se intitula Retranqueiros FC Senhor retranque, tá ligado? Então o meu medo é o que? O meu medo é ele sair ganhando E ficar segurando o jogo, mano O passe tá bom Tô errando um pouco o passe Ele é que irá pelar agora Vamos continuar no nosso jogo aqui Que bola, meu parceiro Olha aí, gente Gulaço Tá vendo aí? Essa formação é boa pra isso, mano Olha o cara já ficou desesperado já, tá vendo? Neymar O que foi isso? E aí? Ó, você está indo lá? Tá vendo? Uh, tá vendo? Tá vendo? Pode colocar lá Lona, pega Ei meu parceiro, não adianta colocar não, porque tu faz volta lá Beste dentro do gol Aí ficou mais difícil hein meu parceiro Você vai ver como ele está lutando de todo jeito Essa é a outra bola, olha isso Olha isso gente, pelo amor de Deus Está doido mano, só jogaço, só jogada top mano, só golaço Olha, o cara se perdeu no jogo mano, o cara se perdeu no jogo gente E para onde não Eu consegui quebrar a linha do time dele mano E a bola não foi né mano E a bola não foi né mano Está de boa, está de boa Olha aí Olha a facilidade, olha a facilidade cara Olha aí não né Olha aí Olha como é que se deu, é fácil fácil Só no toque viu Não teve um chutão Não teve um chutão Olha aqui ó Esse golaço do De Bruyne aí O mestre estava dentro do gol né mano Agora esse golaço Agora esse golaço aqui foi top viu Olha aí Pancadão fechando Tá doido É que foi É que foi O dele É isso aí galera Deixa eu Deixa o negócio aqui mano Pera aí Pera aí Valeu rapaziada Tamo junto hein Até o próximo vídeo